aqui, mostrou a apresentação incrível pra vocês, olha a apresentação incrível aí pra vocês, lançamento vem utilizando a ferramenta da plataforma do Builderol para o meu Dorival da Moda, sou empreendedor digital e também sou filiado da Builderol, o que é beleza joia, então sou filiado da Builderol e vamos lá entrar aqui, pra nós já, aqui gerenciar a conta, vou ensinar tudo a prática aqui pra vocês, aqui, botãozinho aqui em cima aqui ó, botãozinho aqui em cima aqui, vamos lá no Google Drive, vou lá no Google Drive, beleza joia, é tudo ao vivo e ao vivo, conexão do lançamento, lançamento, apresentação e vamos apresentar já o projeto, estou mostrando isso aí na íntegra pra vocês, pra vocês fazer também as suas apresentação aí, lançamento vem, conexão ferramenta da plataforma Builderol só para funil, ok? Vão diminuir aqui, vão subir lá em cima lá, no cantinho lá, então essa ferramenta, essa ferramenta é para funil, ok? É para funil, gratidão ao Seol Erick Salgado e seu filho Alvi e todo o conselho de marketing digital da Builderol que tem mostrado isso aqui pra nós, toda a concessionária, Ana e Cristina também tem fornecido pra nós essa divulgação e eu estou divulgando, eu divulgo mesmo, divulgo mesmo, que eu quero prospectar, quero mostrar para o mundo o que eu aprendi, o que eu aprendi, eu quero mostrar para o mundo, ok? eu quero mostrar para o mundo o que eu aprendi, eu quero fazer que você também prospere, prospere, divulgue você, guru, você, 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 de qualquer forma, de qualquer classe da sociedade, você precisa de um projeto como isso, de uma plataforma como essa, ok? Beleza, jóia? Então, você precisa de uma plataforma como essa, olha aí, você precisa de lançamento, cara, você precisa de ser um lançador digital, olha aí, todos precisam de um funil, aqui eu falei sobre isso aí, cadastre agora, pois inscreva-se no canal para ficar atenado nas próximas edições, virá muitas coisas bombásticas aqui, saiba como ter um lançamento, ser um trelo aqui, você viu? Ele, nós falando tudo sobre isso aqui, olha aí, nós falando tudo isso aqui, então nós vamos acessar o trelo aqui, todas as vezes, vamos entrar aqui, vamos acessar o trelo, o trelo está aqui, o trelo está aqui, vamos acessar o trelo, isso aqui é só nós que tem que, está pensando aqui, entra na plataforma, clica no link aí, na Lorval, você vai ver em algum lugar, aí eu estou na Word Material e deixo uma mensagem aí que você vai ter, você vai ter ao vivo aí, entendeu? Você vai ter ao vivo o projeto aí, entendeu? Essa é a pegada, essa é a pegada, essa é a pegada, essa é a pegada, meu amigo, não tem, não tem chance não, aí você vai, você vai assistir, você vai assistir ao vivo essa, essa pegada aí, vou mostrar para vocês agora o vídeo, ó, o segundo vídeo, vou mostrar o segundo vídeo para vocês agora, ó, olha só, vamos lá, um, dois, três, Bora lá, e aí, monta, tchau, 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 tchau Mas veja, eu estou falando de um custo multifunil de vendas real, que naturalmente é integrado com o construtor de páginas, e-mail marketing, CRM, checkout, área de membros, e-learning, webinars e muito mais. É uma única ferramenta extremamente programosa e conterta suficiente para você ter tornado marketing digital. Gostou dessa pegada aí? Gostou? Então, vem com a gente, vem com a gente, construtor de páginas, você que quer construir páginas, vem com a gente, você que quer receber e-mail marketing, vem com a gente, você que quer ter o CRM configurado, vem com a gente, você que quer ter um checkout, vem com a gente, você que quer ter uma área de membros, tudo em um só lugar, vem com a gente, você que quer ter um local de hospedar os seus cursos, e-learning, vem com a gente, você que quer ter um webinar, vem com a gente. Então tá aí, tá aí o recadinho do senhor Eric Salgado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer saber mais? Quer saber mais? Quer saber mais? Deixa uma mensagem aí abaixo no Facebook, ok? Deixa uma mensagem abaixo no YouTube, ok? Deixa uma mensagem abaixo aí no WhatsApp, ok? Deixa uma mensagem abaixo no Twitter, ok? Deixa uma mensagem abaixo no meu blog, ok? Deixa uma mensagem abaixo aí aonde você tiver, que você vê esse vídeo, ok? Até mais um próximo vídeo. Até o próximo vídeo.